Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando um pouco dessa DT200 aqui, que eu vou começar a gravar os vídeos pra vocês aí, tá? Mas bem íntegra a moto, peguei essa moto aqui semana passada, em 2015 eu tive uma dessa, tá bom? Sou apaixonado por essas motos, tive que vender por conta que a situação no tempo estava difícil, hoje já está bem melhor Depois dessa eu tive, dessa que eu falei que eu tive, tá? Mais 5 RDzinhas 135, e aí chegamos nessa daqui, tá bom? Além de CB300 preparado e tudo mais, motinha preparada eu gosto de moto de performance, mano Moto que dá pra você acelerar da hora, tá ligado, mano? E tem um bom desempenho aí, não gosto de moto na alta assim, tá? Muito visada, todo mundo quer roubar, corre risco pra caramba, seguro muito alto Aqui dá pra você se divertir, top, ainda mais se tiver um escapamento desse aqui, ó Escapamento da Rocket, de performance, tá bom? Você pode ter aí um bom desempenho da motinha Não gosto de escapamento original em moto 2 tempo Se vocês aí que tem moto 2 tempo original, é melhor ter um ACG, mano Sinto muito, tá? Aqui, ó Escapamento original, ele faz a volta aqui e passa por ali, ó A curva, ele passa por aqui Aí vai de gosto pra gosto Eu não gosto de 2 tempo com escapamento original Prefiro esses A moto empina até quarta marcha aí, sem fazer esforço Você só vira o cabo aí, a moto já empina Pra mim, tem que ser esse escape assim Qualquer marca que seja, mas pra mim o melhor é da Rocket, tá? Que dá mais desempenho na minha moto É isso, olha que linda Deixa eu mostrar aqui pra vocês o painelzinho dela Vou ligar ela aqui pra vocês verem também Eu vou começar a fazer os vídeos aí, vamos ver no que vai dar Eu fiz um vídeo de teste hoje, já tá aí no canal aí já Mas eu fiz com suporte de peito Já tô colocando a chave errada, ó A cabaçada Tô olhando aqui o vídeo, né? Vamos escutar o Y aqui, ó Olha lá Aquele stop, tá no neutro? Tá no neutro Deixa eu abrir a gasolina dela E vamos dar uma ligadinha na bonita Já com ventoinha Olha lá O bebê tá dormindo? Tá dormindo? É isso aí, pessoal Deixa eu ligar de novo aqui Quando ela esquenta, ela já fica top Eu vou acelerar muito que o bebê tá ali, ó Bebê de colo E acompanha aí quem gosta de dois tempos Que a gente vai mostrar várias aqui, tá bom? A gente vai pra vários rolês aí de dois tempos Que vai muita gente apostando racha E vai ser muito top, tá bom? Vou gravar tudo pra vocês aí Tamo junto, um abraço Valeu Ele nem se assusta É batizado Tá no sangue Olha o pai Com o pai corredor É de trek, né? Deixa eu mostrar ali as curvas Cadê? Vai respirar o óleo dois tempos Já tá na veia Olha lá Olha o bichão como é que tá ali, ó E aí, Mica? Dá um salvinho Mica tem um canal dele também, tá, tropa? De lavagens aí, ó Precisa acompanhar daquele jeitão Tá bom? E aí? Certo, né, tropa? Vai que ele salvou Vai ficar bom, não vai? 50, vai Motorzinho completo Entendeu, minha tropa? Vai ficar bom, hein? É nóis É isso, rapaziada Eu sei que muita gente vai falar Ah, colocou o nenenzinho perto aí, meu Aqui é raiz, parceiro Aqui já tá respirando um óleo dois tempos ali Com... O pai é corredor Os amigos é tudo doido Já tá tudo no sangue Fechou? É nóis